Chefe Chefe de Cozinha Chefe Chefe de Cozinha Gueixa 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 Enfermeira 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 Hotez de l'air Comissário de bordo Hotez de l'air Comissário de bordo Homem 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 Fama Mulher Combrioleur Ladrão Combrioleur Ladrão Enfant Criança Enfant Criança Estudiant Formando Estudiant Formando Travailleur Enconstruction Operário Travailleur Enconstruction Operário Cerveuse Cerveuse Garçomete Cerveuse Garçomete Médicin Médico Médicin Médico 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 Indiã indiana indian indiana piloto 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 clune palhaço clune palhaço joueur de baseball jogador de baseball joueur de baseball jogador de baseball operateur operária operador operária capitaine capitão capitaine capitão marié noiva marié noiva pirate pirata 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 prêtre padri prêtre padri frankenstein 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 personage idoso personage idoso europa noiva pari nono pari noiva Legenda Adriana Zanotto